E aí galera, eu sou o João Filho Vlogs, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E aí galera, galera o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, não vai ser um vídeo tão longo Porque eu nem ia postar esse vídeo no canal não, eu tô gravando esse início aqui do vídeo O início do vídeo e o final eu tô gravando fora a parte, eu não tô gravando no mesmo dia que eu gravei o vídeo que vai sair aqui agora Que eu vou mostrar aqui pra vocês né, porque gente, pra falar a verdade pra vocês, eu nem ia postar não Mas como eu disse pra vocês que eu ia postar tudo que acontecesse comigo né, aqui no canal, todo o meu dia a dia e tudo Não sei se vocês estão lembrados do vídeo anterior aqui do canal, se eu não me engano é o vídeo anterior Se eu não me engano é Eu falei pra vocês que eu tinha um medo né, um medo não, um trauma de andar a cavalo né Aí quando acabar eu acabei resolvendo montar, vocês vão ver aqui no vídeo direitinho né Mas antes de começar aqui, eu vou mostrar aqui o vídeo direitinho pra vocês né, como foi Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, dê essa forcinha pra mim Vamos bater a meta de mil inscritos né, vamos bater a meta de mil inscritos Deixa o seu like né, que também é muito importante Vamos bater a meta de mil inscritos né gente, que eu tava me esquecendo Compartilha o vídeo aí pros seus amigos, pra sua família, pra quem vocês quiserem Peçam pra vocês se inscreverem também, dê essa forcinha pra mim né Ativa o sininho das notificações pra toda vida quando eu postar um vídeo novo aqui no canal O Youtube tá notificando vocês É, e é isso aí né, vamos aqui começar aqui o vídeo E é isso né, já já eu volto aí com vocês Pega aí ó, segura aí, pode segurar Segurar apontando pra aí Já calma E eu vou montar galera Vou montar no carro lá Sem impedir Sem impedir Tem que estar tremendo Ah tô menino, eu disse que eu ia montar no carro lá, eu não disse Eu montei Não é assim não né É só na rede aí aí ó Não é só assim não, não é assim não É assim é, solta aí Só com uma mão, solta a outra Uma aí na mão e outra nota Não, todas duas na mão Ai pronto, caiu Bate não, bate não, bate não Bate o pé Bate o pé Mais rápido Não, 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 não Corra não, corra não Corra não, carrega, a bicha tá, a bicha tá frio Oh menino é doido Tá gravando A bicha não tá frouxa, não dá não Por que que tá frouxa? A coisa, ele tá balançando com ele A cela A cela Olha ele, o João Pera, ele vem batendo nele Segura, segura Ai, eu tô segurando, mas não confia na daça Hum? É meio difícil confiar nele, né Pode descer Pode descer, não dá não Eu não sei se tu ia ser o João Pera quando foi muito assim que eu tava se tremendo Olha o jeito aí Ai, deixa eu cortar aqui essa bicha Tá frouxa? É doido Desiste Desiste Desiste, dá não Não, eu já tô arrastando no top aqui não O povo vai montar, gente Bora, o que que vai montar nesse ponto mais? Bora, Aninha Não, tô bem Anda Agora eu quero, agora que eu vou filmar que eu tô rindo cair da queda Ah, vai não Deixa eu montar também Vai, deixa, deixa subir, deixa, menina Primeiro eu Eu montei Ficava bicho A cela tava frouxa, não dá não Ficava balançando com ele, Odassa Ficava assim, ó O carro alandava Não, o carro alandava O carro alandava Ia pra lá e pra cá sim Com a cela frouxa Ficava assim Olha doido Sai do meio Ele sabe Tem dúvida? Ficava Que bom Basta ele Vai o raião Vai o raião Vai, vai o raião Vai o raião Vai pancar Vai o raião A menina gosta de montar não sei que tá gravando agora é pronto 4 e pouco tira aí a foto do pai tira aí a foto do pai, vídeo, tudo posso mandar pra tua mãe eu sei de nada não só com a foto tem que ver o quadro é tudo eu não saio de açúcar é 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 de açúcar não . 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 Rael, mãe! Vai, Rael! Deixa eu ir! Rael, deixa eu ir! Rael! Ó, parra fila aí! Eu! Nunca foi mais eu, Rael! Rael! Parra fila aí! Vai, parra fila aí! Vai, Rael! Vai, Rael! Vai, Rael! Vai, Rael! Tem ela ali, filha! Não! É que mais eu! Não vai contar não, Rael! Deixa eu ir, primeiro! Vai, Rael! 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 Olha aí, rapaz! Olha aí! Rapaz! Deixa ele depois, Rael! Uma de cada vez! Rael! 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 Não, 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 não! Viu, Diriche? Não, eu vou deixar... Vai, Rael! Não! Não pode deixar, né? Não, não, não! Vai, Rael! Não vai dar... Gu而且 calculations! Vasque! Vai, Rael! E aí galera O que vocês acharam aí Da minha tentativa de montar no cavalo E gente Vocês viram aí no vídeo Que eu disse que a cela do cavalo estava frouxa E galera eu menti Não estava frouxo Eu menti para o menino que estava aí no vídeo Menti para o meu pai e tudo Que a cela estava frouxa Porque a cela não estava gente Eu estava com medo Aí eu menti dizendo que a cela estava frouxa Mas não estava Não estava frouxa a cela Porque se a cela estivesse frouxa Ela tinha arriado Ou então caído Na hora que eu montei no cavalo E ela não estava frouxa Viro para você Ela não estava frouxa Eu Como é que eu posso dizer Eu menti dizendo que a cela estava frouxa Para eu sair de cima do cavalo Porque eu estava morrendo de medo E também galera Vocês viram aí Que Vocês viram aí Que É como é que eu posso dizer O pessoal aí né O menino aí que estava fazendo parte do vídeo também aí Andaram que só a cavalo Bagunçaram também Aí eu filmei para vocês aí É E é isso aí gente Minha primeira tentativa de montar no cavalo Depois de muitos anos Depois de muitos anos Que eu não Que eu não montava né No cavalo Aí resolvi Tentar agora né Para ver Se eu conseguia E eu não consegui gente Não consegui de jeito nenhum É E é isso aí né gente Qualquer coisa Se eu tentar de novo Eu Eu filmo aí E mostro aqui no canal Para vocês Gente esse vídeo Está saindo na segunda-feira Porque É Eu nem ia Postar né Como eu já disse E também Porque eu não Não tinha nenhum vídeo Programado agora Para segunda-feira Para essa segunda-feira Que vem agora Eu estou gravando No sábado Para vocês É E é isso aí né gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixe o like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito né Ative o sininho Das notificações Para toda vida Quando eu postar um vídeo novo Aqui no canal O YouTube está notificando vocês Compartilhe o vídeo Para seus amigos Para sua família Para quem vocês quiserem Peço para eles se inscreverem também né Para nós bater a meta de mil inscritos Até o dia 21 de novembro E se bater gente A meta de mil inscritos Até o dia 21 de novembro Eu vou gravar tudo Do meu casamento para vocês Viu Eu estou trazendo aqui no canal É E gente E é isso aí né O vídeo de hoje era esse Eu tentando montar no cavalo Tentando superar o meu medo O meu trauma De andar cavalo E eu não consegui Né É E é isso aí né É nóis Valeu E fui E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis